E nós estamos no verão, nessa época do ano, é muito comum as pessoas querem se manter mais bonitas, fazer mais atividade física, só que também elas estão cansadas de fazer as mesmas atividades, não é mesmo? Foi pensando nisso que uma academia da Grande Vitória lançou a Hidropower, uma atividade que promete queimar em apenas 50 minutos quase 600 calorias. Veja todos os detalhes no quadro Meu Mundo Fit. Meu Mundo Fit. Oferecimento. Farmácia Alquimia. Medicamento manipulado com qualidade monitorada e comprovada. E Instituto Lessa. A união perfeita de estética com saúde. E o professor Marlon é o responsável por essa aula, digamos, milagrosa, né? Porque quase 600 calorias em 50 minutos. É uma aula bem puxada mesmo. A gente consegue fazer o gasto calórico ser muito elevado. São muitos estímulos e a gente consegue, nesses 50 minutos, queimar realmente bastante calorias. Mas como é que acontece a aula, Marlon? Eu vi que tem umas bicicletas dentro da piscina. É, aula em formato de circuito. Dependendo da aula, dependendo do estímulo que a gente vai estar utilizando, o equipamento pra aquele momento. Hoje, por exemplo, tem bikes dentro d'água. Mas normalmente eu faço sem bikes. Eu uso qualquer tipo de equipamento que eu possa usar dentro da aula. Pranchinha, halterra, caneleira, sem equipamento também. Vai variando realmente em cima do estímulo do dia. Que a gente chama assim, do desafio do dia. Entendeu? É como se fosse, então, um crossfit dentro da água. É, é. Eu tô tentando transformar isso num crossfit dentro da água. A gente fazer por estímulos. Então, a gente faz os estímulos, eles vão pegar esses desafios e concluir esses desafios. E aí, quando você fala em crossfit, a primeira coisa que vem na cabeça, além dos desafios, é a intensidade da aula. Então, não é porque a aula está na água que ela é tranquila. Não, não é tranquila, não é indicado pra qualquer pessoa. São pessoas que já são treinadas. Então, assim, não é que não dê pra fazer se você não estiver completamente treinado. Mas é uma aula de um alto nível de frequência. Ela vai muito alta. E, assim, a sobrecarga, ela é muito grande porque você tá dentro da água. Então, quem tá assistindo aí e ainda não começou a praticar atividade física, não é recomendado que ela comece pelo Hidropower. Mas, quem já malha, já pode conhecer. Pode conhecer. Com certeza pode conhecer. E tá convidado, inclusive, a conhecer. Vai gostar. Nesse calor que a gente tá passando aqui, uma atividade dentro da água, é muito boa. Anderson, me conta, o que você acha da Hidropower? É uma excelente aula. A gente faz bastante exercício. E, quando eu entrei, eu tava até um pouquinho mais fora de forma e fazendo rotineiramente. Graças a Deus, consegui perder peso, né? E ganhar uma atividade cardiovascular bem melhor. Já tem quanto tempo que você pratica a Hidropower? Aproximadamente um ano. E toda terça e quinta, no caso, eu conciliou com a natação. E você já conseguiu perder quantos quilos de lá pra cá? Cinco. Cinco. Graças a Deus, cinco. Pra nunca mais voltar. Eliminou de vez, né? E aí você sente benefícios no seu organismo? Você se sente mais disposto? Sim, sim. No dia a dia, principalmente, mais disposição, menos estresse, maior atenção no trabalho. Enfim, só teve a agregar pontos positivos na minha vida, a entrada na Hidropower. O que você acha da Hidropower? Eu adoro a Hidropower. É um exercício que muita gente acha que é fraco, mas é bastante intenso. E é bem democrático, é pra todas as idades, todos os estilos. A gente adora. Por que você escolheu fazer essa atividade na piscina? Pra emagrecer, claro. E a água, como é uma temperatura média, ela acaba relaxando. Então, depois de um dia de trabalho e tal, a gente vem pra relaxar e dá uma tonificada também. É, eu tô sentindo que você tá cansada aí. Tô um pouquinho, mas é ótimo. E a prática de atividade física, como nós vimos, requer muita energia do nosso corpo, né? E por isso é necessário o auxílio de uma suplementação rápida e prática. O sachê esporte alquimia é uma evolução dos sachês convencionais que proporcionará muita energia com diversos sabores. Consulte o seu médico. Farmácia Alquimia. Medicamentos manipulados com qualidade monitorada e comprovada. Agora eu vou pra um rápido intervalo. E na volta nós vamos dar dicas pra você cuidar do seu animalzinho de estimação no verão. É porque os bichinhos sofrem com as altas temperaturas. Sabia que existe até protetor solar pros cachorros? É isso mesmo. Ficou curioso, né? Fique aí então que na volta eu mostro tudinho pra você.